Fala galera, novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire Super Saiyajin God e depois Blue? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, apresentar pra vocês aqui um jogo que lançou na Play Store, que isso aqui é o Supreme Stick Fire Hero Duelist Stickman. Você pode ver que é o Supreme Stick que tá aqui, você pode ver que tem vários personagens, eu quero mostrar pra vocês. Tem Dragon Ball, tem aqui ó, Alma de Ferro, tem o Vegeta Blue aqui, tem o Goku Saiyajin, tem o Jiren, tem o Deadpool, Capitão América, Thor, tem esse robôzinho muito louco aqui, que tem um alien ali, tem personagem pra caramba, essa aqui é a primeira versão deles, ali do lado direito você pode ver o ataque e a defesa e o complemento, parece complexo, parece complemento, né? Vamos lá, eu vou comprar o Vegeta, que eu não tinha antes, né? Eu tô no modo normal aqui, você tem que só clicar na tela e virar pra bater no cara. Nossa, eu prefiro mais nenhum outro, mano. Ó, ele tá com dois, dois negócios de box, eu tenho um só? Cada parte do corpo que você acerta, ó, você vai desmontando o cara, desmontei. Aí, passei, próxima fase. Ó o Jiren com uma lança, brincadeira isso aqui, né? No começo, depende do personagem que você pega, eu tava com duas, dois sapos de luz, mano, no primeiro. Esse aqui como que é o outro, ó. Cada vez que você clica, você vai ganhando mais dinheiro, tá vendo? E é rapidão o jogo, ó. Agora contra duas pessoas, sacanagem, mano. Deixa eu virar pra cima. Ó, perna, cabeça. Os caras acertam a minha cabeça, só que eu regenero, ó, depois de um tempo, tá vendo? Ô, louco, deu um giratório ali, consegui acertar o cara no canto. Nem sei o que aconteceu ali. Ó o Deadpool. Você clica e gira pra acertar, ó. Eita, tomou um prejuízo já. Perna. Você mexe pra onde você quiser o personagem, que esse aqui é muito da hora. Ô, deu um porradão ali. Espadinha. Eita, bexiga. Calma aí. Aê. Nossa, deu um giratório lindo ali. Capitão América tem um peixe, um tubarão na mão, mano. E o escudo. Cara, eu tô em mania de cabeça na cara do rapaz. Capitão ferrando aqui ainda. Aqui. Gira, gira. Ele tá me acertando ainda. Aí, consegui. Louco, eu dei cabeçada e consegui finalizar o cara ainda. E olha que eu tava voando naquela parte ainda. Vamos lá. Próximo. Deixa eu girar aqui. Gira pra cima. Aí. Opa. Ó o Thor veio seco agora. Braço. Corpo. É, não, não. Aí, me travou. Vira o corpo, vira o corpo. Aí. Nossa senhora. Eu virei o corpo e ele deu um mioninho na minha cabeça, mano. Deixa eu ir de novo. Calma aí. É legalzinha as fases. O tipo do personagem que tem aqui, tá vendo? Acabei a perna. Acertei a perna. Perna. Quer acertar a cabeça. Tá um dano tremendo, ó. Acertei as duas pernas dele, ó. Cabeça. Aí. Mentira que vai ganhar de novo, né? Mais um. Aí. Você acaba no finalzinho e você desmonta o personagem, tá ligado? Jiren e Deadpool contra eu. Agora ferrou. Ó. Já comecei a ser perdendo a cabeça aqui já. Nossa, o Deadpool foi direto na minha perna, mano. Nossa, sem chance. Eu nem vi o Jiren nesse aqui. O bagulho foi tão rápido que eu nem vi o Jiren. Calma aí. Vira. Aqui. Cara, eu acho que eu tô com bastante dinheiro. Dá pra comprar outro personagem, né? Ó. Mais um. Já foi. Tô com duzentinho, mano. Deixa eu fazer mais algumas aqui. Aí eu vejo. E pior que vai só piorando pra mim. Porque vai aumentando os personagens, ó. O robôzão não tem nada. Só tem a mão dele. Ó. Acertando. Tem que posicionar sempre a faquinha. Ou a bicuda também. Dá dano, tá vendo? Já foi. Ó. Ó. O Goku é sacanagem. Aqui tem duas luvas de box na mão, mano. Ó. Nossa. Que isso. Me combaram no cantinho ali. Ó. Ah, mano. Finalizei o Goku porque a cabeça dele tá girando ali. E o outro não consegui finalizar. Calma aí. Deixa eu girar pra esquerda ali. Pra vir. Aê. Ó. Tirei bastante vida já do... De um. Capitão América já foi. Vem, Goku. Ó. Capitão América não foi, não? Nossa senhora. Que giratório lindo. O personagem fica voando ali ainda. Deixa eu voltar pro menu aqui, galera. Aqui, ó. Tá nível 11. São nível pra caramba ainda. Vai até o 48 nessa parte. Né. Deixa eu voltar aqui. Vou em clássico. O Endless ali eu acho que é meio que infinito os personagens. O próximo é o Goku que é trezentão, mano. Tirei 500. O Dead foi 700. Eu vou querer pegar esse Goku aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o outro modo. São dois modos por enquanto. Vamos com o Vegeta mesmo. Contou o bozinho. Vamo lá. Eu comecei dando cabeçada nele só pra me perder toda a vida. Cadê ele? Ali. Não, 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 não. Nossa, ele me deu... Olha, os negócios, as duas mãos dele... É. Negócio pra dar dano, ó. Aí. Aí. Finalizei. Mano, o Homem de Ferro é muito OP porque ele tem dois sabes de luz, mano. Ô, louco. Finalizei dois dele. Aí. Outro Vegeta. Deixa eu afastar um pouco. Aí eu consigo acertar, afastando. Bem parceiro. Ó. Ó. Onde eu tô mirando ali, vai retinho, mano. Sai fora, Homem de Ferro. Cara, eu tô com muita pouca vida. Agora, pera de sacanagem. Ô, louco. Deu um murrão no Deadpool. Dois contra ele é sacanagem, mano. Ó. Os caras fizeram um montinho ali e acabou finalizando ainda. Vamos fazer aqui. Eu consegui derrotar sete personagens, ó. Tô com 274, mano. Falta pouquinho. Acho que mais nesse aqui já consigo, já. Nossa, por que que eu vou de cabeça já pra tomar um dano? Se eu der no meio do peito do bicho, ó. Já finalizei direto. Só que eu não ganho tanto dinheiro assim. É, não. Tem que acertar o meio da cabeça. Pá. Fazer um combinho. Ó, Goku aqui. Ó, perna. Tá vendo? Agora eu consegui 284. Aqui. Opa. Perninha. Opa. Perninha. O Thor. Cara, eu quero pegar ele também. Porque, ó. Olha esse matelinho dele aí. É meio P. Eu tinha tirado a cabeça dele e pensei que tinha morrido. Mas não tava vivo ainda. Na parte que eu perdi na outra. Vamos ver. Eu tenho que girar muito o corpo pra conseguir setar os dois, mano. Ó. Capitão América já foi. Nossa. Agora sim. Ei, dois Jiren. Brincadeira. Aqui um Jiren. E o outro Jiren. Ih, chegou um Deadpool ainda. Aí, já foi. Tô mirado só pra cima e tô sem cabeça ainda. Aê. Jiren, Jiren. Capitão América. Ah, mano. Não faltou Capitão América. Ó, mas também, ó. Consegui 364, ó. Consegui bem mais. Mas, acho que depende do quanto mais personagens você derrotar aqui, mais grande você consegue. Deixa eu ver se consigo liberar o Goku. Ó a diferença, mano. De dano de Vegeta pro Goku. O Goku tem... É todo mundo na média. Vamos ver. Eu tenho uma luva de box, rapaz. Quero ver agora. Duas luvas de box. Por que que eu não entendi por que que o Homem de Velha tá desse tamanho, mano? Ah, na verdade, acho que é porque eu coloquei em modo história, né? É um pacheirinho. Tomando... Ele tá tomando porrada só na perna, só. O Goku e o Vegeta. Aqui. Tô acertando os dois, ó. Eu consigo me defender melhor com dois itens, mano. É por isso que o Homem de Ferro é legalzinho. Se pegar ele, é por causa que ele... Ele tem dois sapos de luz, né? Vou meter uma bica na cabeça do Goku ainda. Aí que tá o meu Goku ali ainda. Vamos lá. Girem aqui e Deadpool embaixo. Deadpool ruim que ele... Tem essa espadinha, mano. Ó, acertando mais nenhum. Tô metendo um bicudo no... No Deadpool já mandando ele pra cima, já. Cabeça e corpo. Já era. Aê. Duas pernas. Consegui 150 já, mano. Caramba, eu preciso... Na verdade, eu preciso de 500 pra liberar o... O outro personagem. Ó. Perninha. Perna. Vira, 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 vira. Nossa. Dei dois giratórios ali. Eu judei que o personagem ia acabar errando ainda. Eu tô ganhando algumas estrelas também, né? Conforme eu vou ganhando aqui. Ganhar menos 35. Ó, só olha o tamanho do Thor. Aqui. Nossa. Esse aqui é como se fosse os bosses do negócio, né? Pelo tamanho deles e o tanto de vida que eles têm, ó. Vai acertar esse martelo em mim não, parceiro. Nossa, o man... Uff. Cara, o tanto de vida que eu fiquei, eu... Eu jurei que o personagem acaba perdendo ainda. Ah, esse aqui eu perdi bastante vida. Não, outro eu tinha perdido bastante vida. Vou acertar os dois juntos, ó. Cabeça, corpo, acertar a minha cabeça, na verdade. Perna. Peixe. Deixa eu dar a cabeça e dar mais dano, mano. Ó, acerta os dois. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Vem cá. Cabeça, cabeça. Acerta a cabeça que dá dano. Vai, ô. Ah, perna também dá. Se arrastar o cara pra baixo e começar a dar só na perna dele, dá muito dano. Robôzinho. Ah, você agora ferrou. 230 ainda. Aqui. Ei, robôzinho. Faz isso não. Ó, ó, ó. Acerta um, acerta o outro. Eu com as duas mãos levantadas ainda. Ó, loucura, rapaz. É. Ih, agora ferrou. Dois do Dragon Ball. Vou jogando só assim, só pra dar uns esbaratinados, cara. Ó. Eu perdi a cabeça ainda. Deixa eu finalizar o Jiren aqui no cantinho. Aí, pronto. Se você está encostando assim, você consegue ainda. Consegui os três ainda. Vou jogar a última aqui, galera. Pra não ficar estendendo muito. Eu tenho que juntar 500, mano, pra pegar o Jiren. Então, é muito ponto. Eu gostei do Goku porque ele tem dois itens. Ele consegue se defender nas duas pontas. Esse aqui é chefão ainda. Vem, velho. Deixa eu pegar um impulso pra você. Dá um giratório aqui pra você estar com a cabeça. Aê. Dá a cabeça de novo. Tá dando um braço, mas... Né? Esse é da minha cabeça. Mais uma. Linda. E o Goku tranquilão ali, mano. Deixa eu voltar aqui pra ver. Ó, cheguei nível 20 ainda, galera. Só nesse aqui. Acho que a cada... Quatro níveis aqui é chefão, tá vendo? Então, só usando essa parte aqui. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. O novo joguinho que saiu na Play Store. Eu achei legal, mano. Tem pra gente dar Gombol. Tem dos Vingadores aqui. Curtiu, cheguei o like. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar.